Greve dos rodoviários paralisa a BRT do Rio. Sindicato também previu paralisação de ônibus regulares, mas há veículos circulando pela cidade. Garis também estão de braços cruzados. Rio entra em estágio de mobilização. Assisto agora em Últimas Notícias. Rodoviários do Rio entraram em greve no primeiro minuto desta terça-feira, 29. Até a última atualização desta reportagem. A greve dos rodoviários e a possibilidade de chuva moderada, que deve impactar a cidade ao longo do dia, fizeram com que o Centro de Operações da Prefeitura do Rio decretasse estágio de mobilização, o segundo numa escala de 5. Ao todo, 3 milhões de pessoas utilizam ônibus na capital fluminense. A greve da categoria é por tempo indeterminado. Cerca de 19 mil rodoviários trabalham na capital fluminense. Segundo o Alerta Rio, há previsão de chuva moderada e isolada até amanhã desta terça. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de 5 e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população. A Prefeitura informou que a Procuradoria-Geral do Município tomou as providências judiciais para assegurar a prestação do transporte público pelos motoristas e pelas concessionárias. Segundo o Executivo Municipal, de acordo com o termo de conciliação firmado em abril de 2018, os operadores dos consórcios têm a obrigação de garantir a operação de, no mínimo, 50% das linhas que deixem de circular em até 24 horas, para proporcionar a continuidade da prestação dos serviços. A Prefeitura orienta a quem precisa trabalhar presencialmente que Reforço na operação dos modais As vans e os cabretinhos, veículos que circulam em comunidades, estão autorizados a desviar o itinerário para atender estações de trem, metrô e BRT nas áreas de planejamento das respectivas linhas e uso das faixas de BRS. Haverá fiscalização de cobrança de tarifas abusivas nas vans pela CELP, SEC, nos táxis, por meio do aplicativo Taxi.Rio e em ônibus executivos, em caso de denúncias feitas pela SMTR. A CETRio monitora pontos críticos quanto a eventuais impactos na circulação para ações de operação de tráfego com objetivo otimizar a fluidez do trânsito principalmente nos arredores dos terminais de Alvorada, Recreio, Fundão, Jardim Oceânico, Central do Brasil e Mato Alto. O Sindicato dos Rodoviários do Município do Rio decidiu decretar greve de motoristas dos ônibus urbanos e dos BITS da cidade do Rio de Janeiro partir. Do primeiro minuto da terça, a decisão foi tomada em Assembleia da Categoria na noite da segunda-feira, 28. Quatro dias antes, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, por quatro votos a três, extinguiu o dissídio coletivo em que o sindicato apresentou reconvenção para que fosse concedida a recomposição salarial dos rodoviários pela inflação acumulada desde 2019. Com esse resultado, o sindicato disse considerar que todas as tentativas de negociação foram esgotadas, notificou-as envolvidos sobre a greve, por prazo indeterminado. O Tribunal Regional do Trabalho, TRT, porém, concedeu liminar declarando a paralisação dos rodoviários ilegal e marcou audiência de conciliação para segunda-feira, dia 4 de abril. Na carta em que anuncia a greve, o sindicato pontua que considera a intransigência patronal em atender as reivindicações de reajustes nos salários e benefícios dos trabalhadores, condições mínimas para a sobrevivência e dignidade dos trabalhadores e seus familiares, e que as decisões do Tribunal do Trabalho que a despeito de ter suspendido a greve anteriormente deflagrada não apreciou as reivindicações dos trabalhadores em razão do radicalismo patronal e não concordar com a ação de dissídio, coletivo proposto pelo sindicato com o objetivo de solucionar o conflito e impedir novas greves. O Rio Ânibus divulgou nota repudiando o movimento grevista e tentou impedi-la por liminar judicial, alegando que a categoria Cruzar os Braços não resolve o problema da classe e agrava a atual crise de mobilidade na cidade do Rio. A empresa alegou ainda que, mesmo em meio às dificuldades financeiras, as empresas têm priorizado o pagamento dos rodoviários e a manutenção de seus empregos, e que o reajuste de salários depende de ações externas, já que três dos quatro consórcios se encontram em recuperação judicial. O Rio Ânibus terminou a nota pedindo que os profissionais não façam adesão à paralisação e retomem seus postos de trabalho, atendendo a população, até que haja resultados dos diálogos mantidos com a Prefeitura, na busca por soluções para o setor. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí